Exato, não é só em casa em casa virou até uma piada na pandemia quando a gente estava fazendo aulas online, eu dou aulas online também, mas um amigo meu, o Igor, que falou agora eu quero ver a desculpa da molecada que fala que lá em casa sai não toca daí que eu ouço daqui no online acabaram as desculpas em casa sai sozinho quando eu estou sozinho em casa, exatamente e eu falo para os alunos nossa, mas estava em casa, estava saindo eu estou tocando, eu falei, cara, toca porque o professor sabe, não sabe, Davi? sabe você sabe escutar e falar assim, não, cara faz de novo ele está saindo, mas é que você sabe escutar e falar assim, cara, esse cara não fez ele não estudou nada veio para aula sem estudar eu falo, é porque lá atrás eu falo para os meus alunos e falo, gente, ó eu achava que eu enganava meus professores nossa, eu estudei, mas é que não sei o que, mas não deu não, não você não engana nunca não, não, não Tchau.